Fala galera! Dan Lessen na hora pra mais um videozinho nesse canal! E hoje é dia de HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VLOGAM DO DanLesson!!! Tudo que você não vê no Repórter Doidão, você vê aqui! Bastidores Repórter Doidão Bienal 2019! Então, já lamba a língua em você pelo like, se inscreve no canal e manda essa merda pra algum amigo seu! Solta a vinheta, Dan Lessen! CALMA DO DanLesson! Corredorzinho aqui, tem um papai! Ah, isso é bom! É bom gravar com papai! E ali atrás é o quarto do papai. Quer gravar lá no quarto? Tá louco, velho. Casalzinho, casalzinho aqui, baixinho. É bom, é bom, é bom. Ó, tô gravando já. Estamos aqui com eles. Ih, ficaram pistola. Que isso? Tu é? Ah, meu nozinho. Entendi nada. Entendi nada, vem cá. Corre, velho. Corre, velho. Get a sleigh, velho. Ela tá falando a língua dela, né? Essa coroa, não para de falar, velho. Ai, eu te amo, eu faço a língua, eu faço a língua, eu faço a língua, eu faço a língua. É tudo ali na rede social. É tudo ali na rede social. Linguiceira raiz essa daí, ó. Mega senha, mega senha. Mega senha. Ó, eu vejo a mega senha, eu vejo o Edu Pet, e eu vejo aquele outro que é de manhã, é de carne também, é sensacional, emocional. Mamma Maria Braga. Mamma Maria Braga. Eu não vejo aquele louco, tá? Pelo amor de Deus. Cara, olha aí, seis minutos gravando. E a coroa ainda tá falando. Vai dormir, vai dormir. Caraca, meu, tudo bem, moleque. Amor de palma pra ele aí. Naruto, Naruto. É o Naruto, Naruto. Um recado pra galera do voagão do Dano Ação, manda aí. Pô, se inscreve lá, mano. O maluquinho é bravo, tá maluco. Caralho, entrevistinho do moleque. Entrevistinho de mim. Deixa eu mandar aquele maluco tomar no cu? Não. Só que eu sou estressado. Calma, calma. Eu sou estressado. O cara não queria participar da brincadeira, o Dano Ação tá puto, querendo mandar o maluco tomar no cu. Quer Slater? Então? Manda quer Slater. Manda quer Slater. Muito mais ofensivo. Não, não, não. Bate nele, não. Bate nele, não. Bate nele, não. Não bate nele, não. Não bate nele, não. Não bate nele, não. Ai, é. Eu tô tendo, hein. Eu tô tendo. Livratória. Eu tô tendo uma parada. Eu tô tendo uma parada livratória. O que esse maluco é fazer isso? Não tô entendendo nada. Tá um final de carreira fudido. Ele tá lendo um poema ali, cara. Eu não quero. Não, ele tá um tempo, ele tá dez minutos tentando achar o que ele quer ler. O vagabundo tá fudando. Muito mais, pra gente pegar um fechado no Gás Brás. Aí abre você. Olha o Gás! Oi 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 오래 E aí E aí, Daniel? Alegria! Esse moleque já está fazendo merda aqui, derrubando o negócio. Esse moleque vai arrumar uma merda. Eu estava encerrando mais um repórter mais não, estou aqui com a cabecinha de um troiro, a cabecinha de um meu filho. Acabou ou acabou? Acabou ou acabou? Acabou! Então é o seguinte, deixe seu like, compartilhe e ative a sineta pra receber... Lá Língua e Seta! Cheira de bonitão pop, link na descrição.